Oi galera, eu não consegui postar aquele outro vídeo lá, eu tô gravando isso aqui pra eu conseguir postar o outro Então deixa o like e se inscreve nesse canal aí, por favor, eu quero inscritos galera, tá? Vocês tem que deixar o like no meu vídeo, eu faço um pra marcar limpo pra vocês, um pra vir aqui eu vou vir aqui, eu vou vir aqui no meu vídeo, eu vou vir aqui no meu vídeo Ah, SON OF JESUS, F**k Vamos lá. Vamos lá. Ah, son of... Jesus, fuck! Deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Vamos lá. 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 Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu quero like. Se inscreve nesse canal, por favor. Eu faço com muito amor e carinho. Vocês têm que deixar like no meu canal, tá? Esse foi o seu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, galera.